O Ministério das Comunicações divulgou nesta sexta-feira a lista das cidades já atendidas pelo Programa Nacional de Banda Larga. Nesses locais, as concessionárias de telefonia fixa que firmaram um acordo com o governo federal oferecem conexão à internet com velocidade de 1 mega por segundo a 35 reais por mês. Foram contemplados 344 municípios em 18 estados. Até o final do ano, 544 municípios devem ser atendidos e até 2014, todas as cidades brasileiras devem contar com a internet Banda Larga.